Bom dia, vlog! Começando mais um vídeo para esse canal que eu tanto amo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho, são 7h15 da manhã e vamos aproveitar meus dias juntos. Então, a gente convida para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o like se tu gostar do vídeo. Um beijo e vamos aproveitar esse dia inteiro e ir juntos. Meus amigos, minhas amigas, meu povo e minha pova. Ontem eu fui dormir cedo, era nove e pouco da noite, cedo, né? E eu acordei às cinco e meia da manhã, o meu corpo estava assim, parecia que eram muitos corpos, entendeu? Muitos corpos. Porque eu estava colada na minha cama num grau tão absurdo que eu pensei, hoje não vamos treinar, eu preciso descansar no meu corpo. E aí eu dormi agora, até agora às seis e quarenta e cinco, mais ou menos. Me levantei, aí eu pensei, se eu ia levantar, a gente vai treinar rapidão, às sete e pouquinho. Se não, deixa ele dormir, porque eu também vi que ele estava colado na cama igual eu. E amanhã a gente vai treinar, porque hoje a gente tem um monte de coisa para fazer também. Mas enfim, gente, então não treinaremos hoje. Eu vou... Treinaremos sim, na verdade, vamos treinar às seis da tarde, né? Mas agora de manhã não. Às seis da tarde nós vamos jogar beach. E aí é aquela beleza, né? Vai perna, vai tudo. É um treino para mim, gente, jogar beach tennis. E agora eu vou preparar um cafezinho. Nós estamos sem o nosso tracoff que a gente ama. Então eu vou passar só o café, aquele bem maravilhoso da Nescafé, que eu sempre passo, que eu amo. E bora lá. Enquanto o cafezinho está passando, eu vou preparar um shot, porque eu não sou falhaça. A imunidade, gente, eu nunca prezei tanto pela minha imunidade quanto nos últimos tempos. Vocês não têm ideia. Coloco a creatina, dois scoops. Estamos usando essa daqui da Egrosso. E o nosso morning shot, que tem várias coisas maravilhosas. Para a gente começar bem o nosso dia. Juntamente com o shot, eu vou tomar as minhas vitaminas. E já vou deixar separadas do rio aqui, a gente bota tudo junto. Eu tenho um polivitamínico aqui. Esse é polivitamínico, vitamina D com vitamina K2. Ômega 3 vegano. E um suplemento para cabelo, unha e pele, que a minha dermatologista me passou. Eu tomo eles todos os dias. São doses diárias. De vitaminas. O polivitamínico, a vitamina D e K2 e o ômega 3 vegano são da Pura Vida. E esse aqui é da Ana Caps. Hair Ducre. Muito bom. Já vou deixar pronto aqui o do rio. Aí quando ele levanta, ele já toma. E gente, vitaminas, essas coisas, tem que ser a primeira coisa que a gente faz amanhã. A não ser que precise ser num horário diferente, né? Pra gente não esquecer. É muito importante a gente cuidar da nossa... Das nossas vitaminas e tal, né? Fazer exame de sangue, ver como é que tá, assim, deficiência de alguma coisa. Principalmente vitamina D, vitamina C, vitamina B12. A minha B12 tá super boa. Então eu padei um tempo de suplementação. Pra quem não sabe, eu não como carne nem derivados de animais. Então a B12 é um exame que eu sempre faço, periódico. E a última vez que eu fiz foi final do ano. Agora eu vou fazer de novo. Eu já tô com os exames em mão, você só tem que fazer. E aí eu vou acompanhando, sabe? Então está muito boa, eu não fico suplementando. Quando chega em determinado ponto, eu começo a suplementar de novo. E assim a gente vai indo e deu muito certo. A dieta sem carne, pra mim, é maravilhosa. E não é só porque eu não consumo carne e derivados que eu poderia ter deficiência de B12. Qualquer pessoa, né, gente, pode ter deficiência de B12. Então é muito importante a gente suplementar, porque quando tu tem deficiência de B12, tu fica cansado, fadigado, pede massa muscular, fica meio perdido, assim, das ideias, sabe? Parece que tu tá meio tonto e tal. E é bem importante. Tu tem algum sintoma, dá uma pesquisadinha. Em relação a isso, a vitamina B12 é super importante. Bom dia, minha princesa. Bom dia, princesa da mamãe. Faz, Naninha, faz. Faz, Naninha. Gente, a Selene tá com ciúme que o Ria tá fazendo carinho em mim, vocês acreditam? Olha aqui. Olha isso. Carinho na mamãe. Ai, que delícia. Carinho na mamãe. Carinho na... Carinho na mamãe. Olha isso. Essa é delícia. Ai, ela também, tê. Ai, agora o carinho nela. Agora o carinho nela. Ai, que linda. Ai, que linda. Pronto, agora na mãe. Agora na mãe. Pronto. Era só o que me faltava, Selene. Era só o que me faltava, menina. Ciumenta. Selene. Olha. Vou me vestir agora que a gente vai sair já. Passei uma balizinha no meu rosto. Só pra, né? Dar aquele tchão. Botei minha tiara. Por quê, gente? Hoje a gente vai jogar beach. E aí eu vou lavar meu cabelo. Ele não tá, assim, né? Super limpo. E aí eu boto essa tiarinha assim pra dar uma disfarçada. E agora vamos trocar de look. Prontinha. Botei uma base toda escura. Preta. Uma leg. E esse meu casaquinho. Uma mantinha. E bom. Botar um tênizinho no pé. Que tô usando aqui o chinelinho que eu ganhei no casamento da minha amiga. Gente, ele é muito lindo, né? Vou usar muito. Quem é lindona? Quem tá de roupa? Nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar? Tem que levantar, querida? Nós compramos esse kitzinho aqui com essa flor e esses pauzinhos de canela lá na Mons do Mundo, lá em Gramado. Não, em Canela mesmo. E, gente, isso aqui é um cheiro perfeito. Perfeito. Aqui nessa flor, parece que a flor é feita de madeira. Tu vai pingando, assim, sabe? Óleo essencial ou aqueles cheirinhos mesmo. Aqui, então, a madeira absorve, sabe? E dá um perfume muito bom no carro. Eu pinguei óleo essencial de canela aqui junto nessa folha, junto com essas cascas de canela. E tá um cheiro muito bom aqui no carro. A gente deixa aqui assim, ó. E fica exalando o dia inteiro. Maravilhoso. Agora nós fechamos a loja e é hora de... Brincadeiras! Brincadeiras! Pra esse neném gastar energia. Né, meu amor? Ui, ui! Ah, senta. Senta. Vem. Almoçamos e agora eu vou preparar um chimarrão pra nós e a comidinha da Celine. Olha a lancheira dela, Celine Gilly. Ai, muito linda, né? A gente chegou lá na GolCase. E eu trouxe a marmitinha dela aqui. Vou aquecer e servir pra ela almoçar. A gente chegou lá na GolCase. Agora sim! Tarde vai ser quentinha com mate. E, gente, agora são 4h37 e nós estamos indo fazer o quê? Entrega da Shopee, né, amor? Mais uma vez. Entrega. Cheiro horrível. E estamos indo fazer a entrega da Shopee. E hoje a gente saiu de casa de manhã cedo e tava marcando na previsão do tempo só sol e tal. E eu deixei o nosso quarto aberto, um pedacinho, pra ventilar a casa e tudo mais. E do nada vem uma nuvem furada. E choveu muito, gente. Vocês não tem noção. Choveu muito, muito, muito. Só que passou rápido. Então, quando chegar em casa, eu quero ver se molhou alguma coisa dentro de casa. E é isso. Daqui um pouquinho a gente vai jogar beat tênis. E depois a gente tem uma reunião. E eu só digo uma coisa pra vocês, tá? O mês de maio foi avassalador. E o mês de junho tá vindo com mais muita mudança, gente, né, amor? Com muita coisa. E vamos lá. Vamos lá, porque tem sempre a pensar positivo. Aí eu filmei pra vocês esses plátanos aqui no outro vlog. Eu acho tão bonitinho. Olha que lindos. E é isso aí, minha galera. Muita coisa, muitas mudanças pela frente. Vamos lá. Olha, gente, eu saí e deixei a janela aberta aqui. Olha que lindo pôr de sol, gente. Agora o sol já se pôs, na verdade, né? Mas o céu tá tão bonito. É sempre bonito. O sol se põe bem aqui. E é sempre um pôr diferente. Só que, graças a Deus, não molhou nada aqui. Por milagre, eu tinha empurrado a minha cortina. Olha. Então, deu tudo certo. Vou fechar aqui a janela. Arrumar a minha cortina belíssima. Gente, esse tecido dessa cortina. Ele é tão lindo. Ele é pesado. É um tom champanhe, sabe? Sou apaixonada. Isso aqui, quem fez foi uma amiga da minha sogra. Olha que delicadeza. Muito fofo, né? Lindo. Amo o tecido dessa cortina. Peraí, deixa eu ligar a luz. Pra mostrar direito, né? Meu monamuro. Olha que lindo o tecido. Demais, né? Sou muito apaixonada. Queria, inclusive, ter botado assim na sala. Enfim, muito bonito. E lá vamos nós. De roupinha, de racatinha, de aguinha. Partiu o murzinho. E fala aí, Rê, um pouco. Como que foi esse dia pra ti? Foi muito corrido. Mas foi muito bom. Muita adrenalina, sim. Mas foi bem cansativo também. Verdade. Finalizando o beat aí. O Gustavo. Recém-casados. Jalinds se arrumando. Temos reuniões. Reuniãozinha hoje, né? Bora. Importante. Eu aí, ó. Eu senti 10 calorias em uma hora. Muito bom. Hello, gente. São... É meia-noite. Meia-noite e pouco. E a gente acabou demorando pra chegar em casa. Mas tudo certo. E agora, eu tomei um banho. Lavei o meu cabelo. Que estava, assim, super cheio de areia e oleoso. No beat também. E, cara, como a vida é louca, né? Como as coisas podem mudar, assim, muito rápido. Mas muita fé que todas as mudanças são pro... Pro lado bom. Pra crescer, pra aprender, pra expandir. Eu tenho certeza disso. Mas na hora a gente fica... Meu Deus, tem tanta coisa a fazer. Mas vai dar tudo certo, né, gente? Como que vocês reagem às mudanças? Eu sempre penso que vai dar tudo certo. Quando me vem aquela ansiedade com isso. Não, vai dar tudo certo. Se me deram esse caminho, é porque sabem que eu vou conseguir trilhar. Então, vamos na fé, né? Nas coisas. E agora eu vou dormir. Já tomei uma banha, lavando o cabelo, com meus dentes. E passei um hidratante no rosto. Porque minha pele tá muito ressecada. Eu não tô entendendo como minha pele tá ressecada. Deve ser do frio. Porque eu tô usando bastante meu pantal no rosto. Mas, enfim. Eu ia deitar. E não ia lavar minhas roupas pretas. Porém, eu vou programar minha máquina. Gente, vocês acreditam que eu tô cozinhando feijão ali? É porque eu tinha organizado que eu ia cozinhar feijão hoje. Que eu ia fazer feijoada. Só que daí aconteceu que a gente precisou sair pra essa reunião de última hora. E eu não consegui preparar feijoada. Eu não consegui ir no mercado. E não consegui lavar roupa. Então, eu cheguei agora. Eu vou dar uma cozinhada um pouco no feijão. Amanhã eu termino de cozinhar. Tudo certo. E vou colocar minha máquina pra... Vou programar ela, na verdade. Pra ela ficar pronta amanhã. Às 6 horas da manhã. Que vai ser quando eu vou me levantar e eu estendo a roupa. E eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, eu já botei a roupa aqui na máquina. Já botei sabão, maciante, tudo. E agora tem essa função aqui, ó. Eu já botei aqui que eu quero que ela lave em 60 graus. Que ela vai centrifugar em mil. Intensivo, enxágue e extra. Ó. Aí eu vou vir aqui em adiar fim, ó, gente. Aí agora é meia-noite. Então, uma, duas, três da manhã. Daqui três horas. Quatro da manhã. Cinco da manhã. Seis da manhã. Então, daqui seis horas, será seis da manhã. Que é o horário que eu vou me levantar. E é o horário que eu quero que a máquina fique pronta. Então, eu programo ela aqui e dou play. Ó. E aí ela vai ficar em stand-by até a hora de começar a lavar a roupa. Pra ficar pronta seis da manhã. Gente, eu amo. Essa minha máquina, ela ajuda muito. É da LG, lave-seca. Ela é muito, muito boa. E agora eu vou dormir, gente. Tô bem cansada. Vou desligar aqui o meu fogão. Meu fogão, não. O meu feijão que tá cozinhando. E amanhã de manhã cedo, a Selene vai ter que fazer exame de sangue e raio-x. Lembra que eu comentei com vocês que eu tava bem preocupada. Por conta da herniazinha, né? Que a princípio é uma hernia que ela tem na barriga. E ela vai ter que operar. Então, meu coraçãozinho de mãe fica assim, né? Apertadinho. Mas eu sei que vai ter tudo certo. Se Deus quiser. Sempre, né? E aí ela está em jejum. E amanhã de manhã, eu tenho que tirar a água dela. Porque ela tem que ficar duas horas de jejum de água também. Agora ela tá dormindo, coisa mais amada do mundo. Ela é muito fofa, né, gente? Meu Deus. E é isso. Vou dormir. Me despeço de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog de rotina. De vida bem realzona, gente. Acontecendo. Não tô conseguindo parar pra conversar muito com vocês, né? Que é o que eu adoro trazer reflexões e tudo mais. Porque essa semana tá sendo muito intensa. Amanhã já é quinta-feira. E mais uma semana que eu tô voando. Mas eu tô muito grata a Deus por tudo que tá acontecendo. Por todas as oportunidades de aprendizado que eu tô tendo. E as coisas vão se resolvendo uma de cada vez, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like se tu gostou do vídeo. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau.